Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim, que você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angul frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pelos 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você. Pode ser a rainha que eu for, porque pra mim é Deus. Me desrespeitar, pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. Peraí, peraí. Falar da nossa rainha Xuxa não dá. Não dá. Que show da Xuxa é esse, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não pode. Bom, gente. Essa história toda começou quando a Jojo resolveu dizer que iria tirar o clipe da música Arrasou o Viado. Arrasou o Viado. É o clipe. Beleza? Não sei se vai cair. E aí, o influenciador Márcio Rolim comentou, dizendo que ela se aproveitou do movimento LGBTQIA+, pra ganhar essa importância toda na mídia. E a Xuxa foi lá embaixo e respondeu a ele, dizendo, decepção tem nome. E aí, gente, gerou toda essa confusão aí, que tá instaurada. Só que assim, gente, venhamos e convenhamos, né? Ela fala de Xuxa realmente aumenta o enganjamento, né? Porque a Xuxa nunca deixou de ser a rainha dos baixinhos, né? Embora hoje eu tenha 1,81m de altura, a Xuxa continua sendo a rainha do baixinho, do altinho, que é o meu caso. Tá ok? Não mexe comigo, eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não, menina cremosa. Vou te contar o que aconteceu com o tio Chico lá em Cuiabá, depois que ele andou processando um monte de criadores de esquerda. Exclusive eu, Cráudia, que fui condenada a pagar 10 mil reais e vou recorrer da justiça eleitoral lá de Cuiabá. Já que o Ministério Público do Mato Grosso emitiu parecer favorável garantindo que eu não menti, que eu não distorci, que eu não manipulei vídeo algum. Mas o juiz entendeu de outro jeito e tudo bem. A sala à vista lá na segunda, terceira e no quinto dos infernos, se preciso for, eu vou recorrer. Agora eu vou trazer pra você, menina, que depois disso tudo aí, de ser exposto e também de ter recebido o bode velho da maçonaria lá em Cuiabá, aquele encosto, ele derreteu nas pesquisas e agora o Lúdio Cabral está em primeiro lugar. E ó, bem à frente do tio Chico, menina. E por conta do vídeo que eu vou te mostrar agora, perguntado para o Broxonaro o que ele havia feito em Cuiabá, ele não soube responder absolutamente nada. Uma, uma coisa que ele tenha feito para o povo cuiabano, que nem deveria estar votando no tio Chico, já que foram abandonados, à própria sorte, no governo do Broxávio. E pode escrever aí, após estas eleições, será preso, já está correndo a boca pequena, pediu o passaporte para o Alexandre de Moraes para poder dar linha na pipa. E o Alexandre, ó, não devolveu o passaporte. A movimentação já é de que o Bozo irá passar o Natal e o Ano Novo na cadeia. Agora vejam a reportagem que fará o tio Chico perder as eleições em Cuiabá. E compartilhe muito este vídeo para que todos os cuiabanos vejam a incompetência destes seres bolsonaristas que ninguém, Estado nenhum, merece ter. Esse bando de encosto. E aí, Matipu, nosso encontro parece estar cada vez mais próximo, hein? Em 2026, eu estarei no Congresso Nacional e lutarei por isso. Para falar com você aqui, ó, tete a tete, de igual para igual, encarando e enfrentando fascistas, covardes que perseguem, calam e censuram pessoas que só estão defendendo os seus próprios direitos. Eu espero que o povo de Cuiabá não vote nisso. Vamos nos encontrar em breve. Laroyer, papi. Pessoal, olha que aula sensacional sobre a visão política e civilizatória de Jesus Cristo que o Frei Beto deu no programa Sem Censura da Cisca Guimarães. Peço a vocês que assistam e compartilhem, especialmente com algum bolsonarento que diz que é cristão, mas que adora dizer que o Lula é um ex-presidiário. Assistam a fala do Frei Beto e vejam de que os cristãos são discípulos e porque eles não podem fazer esse tipo de julgamento. Acompanhe. Todos nós cristãos somos discípulos de um prisioneiro político. Exatamente. Jesus não morreu nem de hepatite na cama nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Pois é. Ele foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos, o romano e o judaico, e que pendurado numa cruz como subversivo. Sim. Exatamente. E por quê? Porque no reino de César ele ousou anunciar um outro reino possível, que era o reino de Deus. Que a igreja colocou no céu. Não. Na cabeça de Jesus era um projeto civilizatório lá na frente da história humana. Como a gente fala, não, queremos uma sociedade de paz, de harmonia, de zonomia, de justiça, Jesus falava isso numa expressão, reino de Deus. É isso que Deus quer. Que todos vivam como irmãos, sendo diferentes, como em toda família, mas ao mesmo tempo com os mesmos direitos e oportunidades. Perfeito. Então, quando o presidente Lula diz que ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo, ele está fazendo uma leitura mais que correta do evangelho. E sobre o reino de Deus, que o Frei Beto fala muito bem, Jesus Cristo queria que experimentássemos o reino dele aqui. Tanto é verdade, que ele deixou isso na oração que ele ensinou, que é o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Que reino? O reino de Deus. Deixa aí nos comentários a sua opinião. E se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E aproveite para me seguir. Sabe o que é bonitinho? Que vocês falam coisas que vocês não têm a menor ideia do que seja. Não é nenhuma ideia. Vocês misturam na cabeça de vocês dívidas diferentes, coisas diferentes, e aí vocês falam, porque, sei lá, deve chegar no zap, meio misturado, e aí é muita informação para vocês processarem. Moço, não tem nada a ver essa dívida de 8 trilhões, que na época do Bolsonaro chegou a 95% do PIB, que já era 7 e tanto trilhões, com o superávit que ele mente que ele deixou, que nem foi 8 bilhões, foram 40 bilhões, que na verdade é um déficit, porque ele deixou 200 bilhões de precatórios para serem pagos no governo Lula. Enfim, são dívidas diferentes, são coisas diferentes, uma coisa é superávit primário, outra coisa é dívida pública. Então, assim, para vocês opinarem, gente, eu vivo falando isso para vocês. Eu sei que vocês agora estão apaixonados pelo coach Mirim, que fala que ninguém precisa estudar, mas precisa estudar sim. Precisa estudar sim. Para a gente opinar sobre um assunto, para a gente saber o que a gente está falando, a gente tem que saber o mínimo. Na realidade, esse meu vídeo aqui é uma forma de repúdio, de repúdio à fala da candidata, a vice-prefeita do André Fernandes, tal de Alcivânia, lá do Xalom, onde ela, em sua página, você pode procurar ela aí no Instagram, você vai encontrar. A página dela mostra, ela é um vídeo, onde ela afirma que nós, dos postos de saúde, nós servidores públicos dos postos de saúde, realizamos aborto nas nossas unidades, realizamos entregas de cartilhas, ensinando as meninas, as mulheres a fazerem aborto. Isso é mentira, é uma fake news. Como uma mulher quer ser gestora da minha cidade, administrar nossa cidade, inventando mentiras assim? Então é revoltante o que está acontecendo. A forma como eles lançam a campanha deles, enganando as pessoas. Meu povo, isso é uma vergonha. Isso não existe, não. Incentivar o aborto é mentira. E essa página dela precisa sair do ar. Ela precisa ser denunciada. Olha, os bolsonaristas estão desesperados. O candidato a prefeito, Ricardo Nunes, que ia ter o debate com o Boulos, cancelou o debate, saiu fora. Inventou uma história lá. Que o governador tinha uma reunião, olha, extraordinária. Rapaz, o povo do Bolsonaro está louco, morrendo de medo, porque sabe que esse apagão que teve em São Paulo aí, decretou a derrota do Nunes, né? Eles não querem perder a prefeitura de São Paulo, né? Se perder, depois vai perder o estado também. Aí eles não querem perder a principal cidade do nosso país. Todos sabem aí que São Paulo é um país à parte, né? É um estado muito forte, economicamente falando. Muita indústria, muito poderoso, tá entendendo? E ninguém quer ficar de fora, né? Da mamata de São Paulo, né? Então aí deu bom pro Boulos, né? O Boulos só... O debate só deu pra ele sozinho, falar o que ele pensava, o que ele queria pra São Paulo, né? Enquanto o outro ficou escondido. Rapaz, isso é uma vergonha. Isso não é tática de campanha, isso é humilhação. E aí, meus amigos, o que vocês acham disso? Comenta aí, curte aí, segue o canal dessa moral. Também há muitas informações envolvendo o caso do rapper, ele produtor muito famoso lá, que tá preso por questões infaláveis, e muitas vezes até inimagináveis, ou P. Diddy, ou ainda Puxi Dery. Teve uma questão que me chamou a atenção, que foi sobre o Justin Bieber, que estava sob a tutela na época com 15 anos, de um cantor muito famoso também, o Usher. E o Usher cedeu essa tutela por 48 horas para o P. Diddy. E eu fiquei pensando assim, gente, os pais desse menino estavam aonde? O Estado fala o quê? Porque aqui no Brasil, nós tivemos o caso da MC Loma, que no início da carreira foi impedida de fazer shows, porque ela não estava frequentando as aulas. E ainda teve o Ministério Público de São Paulo, que abriu um inquérito contra os pais da Melody, porque a mesma estava sendo altamente sexualizada. Será que vale tudo mesmo, por dinheiro e poder? Tipo, viva, somos uma potência econômica mundial, mas somos totalmente falidos no quesito social, na proteção dos jovens, adolescentes, das mulheres, porque a quantidade de artistas teens norte-americanos que de uma hora para outra surtam, e os relatos são quase os mesmos, e ninguém nunca faz nada lá. Eu fiquei refletindo sobre isso. Vocês viram esse vídeo do Donald Trump entregando um lanche para uma brasileira num drive-thru do McDonald's nos Estados Unidos? E aí tem uma hora que ela fala assim, oh my God, não deixe os Estados Unidos virarem um Brasil. É um complexo de virar lá, tá absurdo. E o pior é que a direita no Brasil, que se diz nacionalista, inclusive o Bolsonaro, compartilhou o vídeo como se fosse motivo de orgulho, uma brasileira que tem vergonha do Brasil. Mas tem uma coisa que talvez vocês não saibam. É que tudo isso daqui foi uma grande encenação. A loja do McDonald's deixou um comunicado na entrada, dizendo que o estabelecimento estaria fechado naquele dia para receber a equipe de filmagem do Trump. Obviamente ele não fritou nenhuma batata, não fez nenhum lanche. Os agentes do serviço secreto estavam todos posicionados no prédio do entorno. As pessoas que entraram no drive-thru eram todas selecionadas. Ou seja, a extrema-direita é fake em qualquer lugar do mundo. Mas o pior são os brasileiros que se dizem nacionalistas, felizes com o vídeo produzido nos Estados Unidos, que faz chacota do Brasil. Eu queria que a energia de São Paulo fosse igual o Lula. Porque, afinal, ele cai, mas logo se restabelece. Isso mesmo. Para quem não sabe ainda, o Lula teve uma queda e um acidente doméstico. Ele bateu a cabeça e levou alguns pontos. Mas diz que está sob observação, mas está bem. Graças a Deus. Principalmente por aqueles de coração puro, de direita e limpos, que sempre torcem pelo mal do presidente. É isso. Isso é o Brasil. Mas o mais importante que fica é o velhinho já foi perseguido pela ditadura militar. O velhinho já teve doença ruim. O velhinho já ficou preso. E agora caiu e está aí na batalha. Acho que acima de tudo, em detrimento de tudo que falam a respeito do Lula, ele é um belo exemplo de como a pessoa pode se levantar e voltar à luta com honra, com gratidão e trabalhando sempre. Olha a idade dele. Eu acho que é um exemplo para você pensar direitinho quando você pensa em desistir. Olha o velhinho lá. Batalhando, lutando, caindo e levantando. Mesmo com todo o ódio do bem. Afinal, Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. É isso. Eu vou deixar você ver.